E depois veio esse balde de água fria, né? A virada que a gente teve com o Instituto e depois a parada da temporada, que foi o nosso último jogo na temporada. E a gente ficou quase cinco meses, seis meses dentro de casa, depois do cancelamento, e foi difícil. Muito complicado, realmente. A força coletiva do Flamengo fazia muita, era muito notória a vantagem, né? Cada ação ofensiva tinha participação de pelo menos dois ou três jogadores, pra que ela acontecesse. O Flamengo é muito grande, acho que se eu puder fazer isso aqui pra contribuir com a história dele, vai ficar marcado pra mim, pra minha família, pra sempre. Fica essa marca de um time que quis ganhar tudo e ganhou tudo, mas foi um time que sabia ganhar. Isso eu acho que fica... Eu acho que se saber ganhar é diferente. A Lonação, nesta quarta tem mais uma decisão. E agora é semifinal de Libertadores. Vélez e Flamengo. E bate pro gol! Colasso! Às sete e meia da noite, começa o nosso pré-jogo com conteúdos exclusivos, aqui no Brasil e na Argentina, para o assinante da Flá TV+. E às oito e meia, já tem sinal aberto no YouTube e no Facebook. Vem a torcer com a gente, porque se tem Mengão buscando vaga em mais uma final da Libertadores, a Flá TV é mais Flamengo pra você! Vem a torcer com o nosso pré-jogo com o nosso pré-jogo com o nosso pré-jogo. É isso, Bruno Pett, que corte você separou aí? A gente vai falar um pouquinho do lance do gol do Flamengo, mostrar algumas características importantes desse lance do gol e depois a gente vai falar um pouquinho sobre como o Flamengo encontrou aquele espaço, que não foi só no lance do gol que o Flamengo tentou fazer essa jogada. Já tinha tentado fazer essa jogada algumas outras vezes. A gente pode colocar na tela já o lance, pra gente poder ver primeiro. O Flamengo é uma falta que o Pedro sofre aqui no meio-campo e que o Flamengo vai tentar jogar pelo lado esquerdo com Ayrton Lucas. O Botafogo fecha a porta, o Flamengo não consegue jogar por ali. Percebe que o Diego recebe ali a bola, tá pressionado, então o Flamengo vai virar a bola, vai girar a bola pro outro lado do campo. E nesse momento que o Flamengo vira a bola aqui pro lado direito, o que que acontece? Na hora que a bola entra aqui no Mateuzinho, repara que o Gabigol, ele tava um pouco mais por dentro aqui, e o Marçal, o lateral esquerdo do Botafogo, tava aqui mais próximo de fazer essa cobertura no Mateuzinho. Ou seja, no momento em que a bola entra no Mateuzinho, o lateral do Botafogo tá muito próximo. Então ele não tem tanto tempo e espaço assim pra tentar fazer um cruzamento. A probabilidade desse cruzamento ser bloqueado é muito alta. E isso, Luana, passa muito pelo Flamengo ter trabalhado primeiro pro Gab, e aí o Jefinho, que é o jogador do Botafogo que tá aqui, consegue fazer a marcação no Gab, e depois do Gab é que a bola entra no Mateuzinho. Pode soltar o lance, a gente vê que o Mateuzinho vê que não tem espaço, ele vai retornar, e o Flamengo vai de novo voltar a bola do lado direito. Só que dessa vez, vai ter uma característica um pouquinho diferente na jogada. Porque o Gab não vai participar com a bola do lance, mas ele vai participar fixando a marcação do Marçal. Repara que agora lá, o Gab tá um pouco mais por dentro, a bola não entra nele, e ele tá aqui, ó, fixando a marcação do Marçal. Então quando o Mateuzinho vai receber aqui aberto, o Marçal tá muito mais longe. A distância do que o Marçal tem que fazer pra poder chegar no Mateuzinho e tentar bloquear o cruzamento é maior. E isso dá um pouquinho mais, um segundinho a mais de tempo pro Mateuzinho e espaço pra ele poder fazer o cruzamento na segunda trave pro Pedro. Então esse é o primeiro detalhe da jogada. O segundo detalhe é esse aqui, Luana. Repara que esse jogador aqui, ó, do Botafogo, o Sarávia, que é o lateral direito do Botafogo, é um lateral que muitas vezes deixa espaço defensivamente. Ele deixa desejar defensivamente. E o Flamengo tava atacando esse espaço aqui em cima dele com um, que é o Pedro, dois, que é o Vidal, e mais aqui, me parece o Cebolinha do outro lado. O Flamengo forçou muito essa jogada, sempre que ele é lá no lado direito do Mateuzinho, atacar a segunda trave, atacar esse espaço aqui, aonde teoricamente o Sarávia deveria estar protegendo. A gente pode soltar o lance, a gente vai perceber que o Pedro vai aparecer sozinho ali, aonde o Sarávia deveria estar. Repara que o Sarávia até tenta voltar correndo, um desesperado, mas ele não consegue, não dá tempo dele voltar, justamente porque ele perdeu ali um segundinho, ao invés dele retornar na marcação, ele acaba não retornando. E eu queria mostrar outros dois lances, um no primeiro tempo e um outro no segundo tempo, mostrando como tiveram outras jogadas, que o Flamengo também tentou esse cruzamento na segunda trave, forçando o jogo em cima ali do lateral direito do Botafogo. Pode soltar o próximo vídeo que a gente vai poder ver. Ó, esse é um lance no primeiro tempo, 14 minutos no primeiro tempo, o Mateuzinho recebe, ganha aqui a disputa com o Jefinho e ganha esse espaço aqui pra poder cruzar. Repara que ele ganha ali o um contra um com o Jefinho e tem tempo e espaço pra acusar. E repara aqui, ó, o Sarávia é esse jogador que tá aqui, do Botafogo, e repara aqui, o Lázaro e o João Gomes, o Cebolinha, perdão, os dois vão atacar esse espaço na segunda trave. Os dois vão atacar esse espaço em cima do lateral direito do Botafogo. Pode soltar o vídeo. A gente vai ver, essa aqui foi a finalização do Flamengo no primeiro tempo, né? O Flamengo teve muita dificuldade pra finalizar. Essa foi uma das finalizações do Flamengo na partida. E aqui, agora já no lance, depois do gol do Flamengo, repara aqui de novo, o Mateuzinho vai receber aqui aberto, vai ter espaço pra poder fazer o cruzamento, e o Flamengo vai de novo, com o João Gomes, com o Cebolinha. E o Pedro, que tá até aqui embaixo, mas ele vai se recolocar aqui pra buscar o espaço na segunda trave, em cima do Sarávia, pra tentar receber o cruzamento. Pode soltar o vídeo, a gente vê que o cruzamento é até bloqueado. Mas repara como o Pedro também vai lá pra trás. O Flamengo sempre buscando esse espaço na segunda trave. Numa dessas vezes, acabou saindo o gol numa jogada, num cruzamento muito bom do Mateuzinho, que o Pedro e o Sérgio Vidal, e o Vidal faz o gol. Então, a gente muitas vezes vê só o lance do gol. Ah, foi sorte, um lance só. Não, o Flamengo já vinha tentando esse tipo de jogada outras vezes, e me parece que tinha sido algo trabalhado, preparado, pra esse jogo contra o Botafogo, tendo em vista essas fragilidades que o lateral do Botafogo costuma deixar. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri